Acabamos de chegar em Pipa, a gente pegou o Blabacá até o Goianinha, que é uma cidade aqui perto, e lá de Goianinha pra cá a gente pegou uma van, porque não tinha Blabacá direto pra cá, só que essa van não é turística, é mais dos moradores, então nem tem espaço pra colocar a mala, é bem apertadinho, uma van tipo transporte público mesmo, inclusive eu até quero ver quanto que daria de Uber pra gente vir até aqui, se não seria melhor, porque mais confortável com certeza seria. Essa aqui que a gente tá subindo agora é a Rua do Céu, a gente tá chegando aqui onde a gente vai ficar, vamos deixar as nossas malas e aproveitar aí o dia, porque amanhã a gente já tá indo embora, então a gente vai tentar aproveitar ao máximo aí o dia de hoje. Essa aqui é a Vila Mangueira, uma rua bem famosa aqui de Pipa, provavelmente você já viu foto aqui, porque é a rua que eles comparam com Grécia, e a gente veio aqui de manhã bem cedinho, porque a gente tava passando aqui logo em frente e a rua tá bem vazia, e eu acho que a noite ela fica bem cheia, então se quiser garantir uma foto sem ficar aparecendo um monte de gente ali no fundo, venha cedinho e já tire foto aqui. E a gente tá aqui passeando, né, vamos começar a conhecer Pipa, e o Luiz tá ali vendo passagem. É, o cliente chega e me pede a passagem pro dia seguinte, pra daqui dois dias eu tenho que ver enquanto eu tô passeando. É. É porque a caminhada aqui vai ser de 30 a 40 minutos, então já tá proibendo passagem aqui no celular, né. Então, paramos na padaria pra comer, mas eu nem gostei muito da padaria e ainda pedi uma fritura que tava com muito, muito óleo. Não que fritura seja sem óleo, né, mas essa tava encharcada. E aí, começou a chover, então pelo menos a gente ficou lá na padaria enquanto tava chovendo, aí agora a gente saiu de lá e voltou a chover. Estamos indo lá pro Chapadão, que lá é a parte das falésias, só que o Chapadão é a parte de cima, né, da falésia. Tem uma vista lá bem bonita da Praia do Amor, mas chegando lá a gente mostra pra vocês. A gente tá indo a pé, daqui uns 20 minutos a pé, vamos ver como que vai ser o caminho até lá, né. Mas tem uns passeios também de quadriciclo, a gente não quis fazer porque... Já fizemos. Já fizemos. E talvez a gente faça de novo. É. A gente tá sendo mais seletivo nos passeios. É, galera, quem vê close não vê corre. Olha só o caminho que a gente acabou de passar, tudo alagado. Aqui também... Nosso único dia em pipa, choveu! E não foi pouco, não. Já estamos aqui caminhando a meia hora, 20 minutos. Estamos chegando ali na praia. Vamos ver como é que é lá. A Débora tá aqui na frente. E agora, apesar de ter chovido bastante antes, tá um solzão já. E a gente já tá chegando aqui no Chapadão. Logo ali embaixo é a Praia do Amor. E ela tem esse nome porque tá vendo que ali formam um coração. Quando a maré tá alta, isso se torna mais perceptível ainda. E aí, porque esse coração aí é chamado de Praia do Amor. Música Essa daqui é a pedra que dá o nome da cidade. O nome da cidade é Pipa. Porém, Pipa, em português de Portugal, é a mesma coisa que Barril. Essa pedra tinha um formato de barril quando os portugueses chegaram. Mas hoje, devido à erosão do tempo, do mar e da chuva, ela perdeu um pouco o formato. Mas essa aqui é a pedra que deu o nome da cidade. Acabamos de sair ali do Chapadão e aí a gente anda um pouquinho e já chegamos aqui na Amor, restaurante Tapiocaria. Eu acho que tem outra entrada dela também. Mas lá dentro a gente descobre. Música 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 A gente estava lá na frente e descobrimos que o restaurante tem até... Aonde? Até ali, eu acho. De espaço, tem uma piscina aqui. E aí a gente vai descer ali pra praia. Que essa praia aqui é a Praia do Amor. Estamos descendo agora várias escadas até chegar lá na praia pra conhecer lá. Música Música A gente veio aqui no Amor. A gente vai comer uma tapioca com brownie. Mas aqui tem um espaço muito legal chamado espaço alcológico. E quem me conhece bem sabe que eu adoro uma boa cachaça. E eu não poderia deixar de experimentar. Essa aqui é artesanal. E tem abacaxi e outras coisas mais que eu vou descobrir agora. Vou falar pra vocês se é muito boa mesmo. E é de graça aqui pra tomar, né? Não é paga. Cheirosa? É. Ela é bem cheirosa. Música Muito boa. Vale a pena. Se você vier aqui, não pode deixar de provar. Muito boa. O que você achou da cachaça que você acabou de provar? Nossa, eu provei o negócio já. Venceu queimando aqui e tá queimando o peito. Esse calor ainda. Quem não é acostumado, né? Mas pra quem é acostumado, a cachaça é muito doce. Um golinho assim. Pedimos aqui a brownioca. Aqui vamos provar se é bom. Provar aqui o sorvete primeiro, que é sorvete de coco. Nunca comeu não, sorvete de coco? Já, mas ia provar esse. Gostou? Tu não curte muito coco? É gostoso, mas eu não sou muito fã de coco. Agora de chocolate eu sou fã. Música E aí? É boa? Parece com aquela que eu faço? Ou tu não lembra da que eu fazia? Não lembro. Eu gosto do chocolate que é mais forte, é mais gostoso. A gente terminou de comer a brownioca lá na Praia do Amor. É, agora a gente tá indo pra Praia da Pipa. Praia de Pipa. A gente ficou lá um tempinho, agora é meio dia mais ou menos, a gente tava trabalhando. Agora a gente tá indo pra lá a pé. A gente é um pouco desprovido de melanina também, então vocês podem ver que aqui só em poucas horas o sol já me pegou de jeito, já tô todo marcado com a mochila, já tô vermelho. Mas é isso, né? Só bora, só agradece. Música A área, depois dessa, desse solzão que a gente pegou mais cedo, você tá louco. A gente chegou no, a gente voltou aqui pra pousada, fizemos check-in, capotei. Esqueci o mundo, dormi, tomei um banho e dormi. Agora a gente tá indo almoçar, somos três horas mais ou menos. Já, acho que já deu quatro. Já deu quatro. A gente tá procurando um lugar, vai procurar um lugar ali no centro pra poder comer. Depois a gente vai num lugar chamado Mirante Sunset Bar. Lá parece que rola uma FTRzinha depois e tal. É, uma FTRzinha depois, né? É, tem um pouco só. E é isso aí. Eu já tirei foto aqui nessa rua, que é a Vila Mangueira, que é a rua que parece Nífonos, lá na Grécia. Só que aí eu queria tirar com outra roupa. Aí eu troquei a roupa, tomei banho, a gente veio aqui. E olha só, a rua tá lotada. E agora são umas quatro da tarde. Então a dica é, venha tirar foto aqui de manhã. Por quê? A tarde, eu acho que a noite também deve ficar bem cheia. Estamos aqui no Mirante, são sete batos, estamos subindo aqui. A gente pagou 50 reais pra entrar cada um. Não é revertido em consumação. Espero que esteja bom. Achei meio carinho, já são quase cinco horas e só fica aberto até as oito. Vai ter um showzinho aqui ao vivo. E bora lá curtir. A gente tá indo ver o pôr do sol, mas acho que o dia agora ficou meio nublado. Pedimos um quibe aqui. E tá bem gostoso por sinal. E olha que legal. O molho vem numa casca de pepino. É que a gente já comeu também. E aí vem vinagrete e couve e vem numa casca de cebola. Achei bem legal. E é bem gostoso. Acabamos aqui. Foi muito legal. A gente gostou bastante. Agora são sete horas da noite. A gente vai ver o que a gente vai fazer hoje ainda. Eu queria sair, mas não sei, né? Vamos ver se vamos arrumar algum lugar pra gente tá indo. Vamos conhecer como que é o centro à noite. É mesmo, né? A gente tem que ir lá. E aqui é bem legal, ó. Cheio de loizinhos. Você pode também tirar uma foto. Vem aqui, hein? Eu amo pipa. Mas é isso aí. Vamos embora. Olha só como é. Cheio de loizinhos. Cheio de loizinhos. Tem uns... Acho que é sapo. Ó, que legal aqui também. Ficou bem legal pra tirar foto. A vida noturna tem bastante coisa pra fazer. Tem muito restaurante. Tem muita música ao vivo. E tem várias opções. Principalmente aqui, nessa pista principal. Bom dia! Ó, essa aqui é a Rua do Céu. Eu não lembro se eu já mostrei ela aqui. Mas eu vou gravar ela aqui rapidinho. Bom, a gente chegou ontem aqui. E hoje a gente já tá indo embora. Mas... E a gente vai lá pra Natal, né? Continuar aqui pelo Rio Grande do Norte. E agora já são umas 11h30. Só que a gente ainda vai aproveitar um pouco a praia. A gente acordou meio tarde hoje. Porque a gente dormiu tarde também. Tava bem cansada. E... A gente já fez o check-out. E aí agora é só aproveitar aqui. Comer alguma coisa que a gente ainda nem... Nem sei mais se é um café da manhã. Se é um almoço. Que já são 11h30. Mas, bora lá. Música Estamos aqui no Pipa Privilege Club. E aqui fica em frente à praia de Cacimbinha. Que é uma outra praia aqui da região de Pipa. E a gente chegou aqui. Vamos aproveitar até... Até... Colocamos o dia pra passar aqui. Aproveitar aqui. Mais tarde a gente tá indo lá pra Natal. A gente ainda não foi conhecer a praia aqui. Mas quando a gente for lá. Eu gravo pra vocês também. E aqui é bem legal. Bem bonito. Música Música Saímos... De ir lá. E agora a gente vai aqui na praia de Cacimbinha. Conhecer como que é ela. E... Olha só que toque. Olha isso. E é uma escada gigante pra chegar até lá. Bem... Vestido assim. Mas, nossa. Que lugar lindo. Muito lindo. Música Música Acabamos de descobrir que essa praia tem ninhos de tartarugas marinhas. Que legal. Deve ser massa ver, né? É. Gostou da praia? Gente, que praia boa. Pena que a gente vai embora hoje. Pena que a gente vai embora hoje. Que é natal. E lá em natal a gente vai ter companhias mega especiais. São meus pais que vão vir lá de Brasília pra aproveitar o natal com a gente. Então, estou super ansiosa pra chegada deles. É isso. Então, a gente vai voltar agora. Pegar as nossas malas e ir embora. Partiu natal. Se você tá gostando desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente. Ajuda demais a gente. Deixa o seu like se você gostou. Se não gostou, pode deixar o dislike também. Avalie o vídeo. Se inscreva no canal. Até mais. A gente vai mostrar como que a gente vai fazer pra chegar lá em natal também. Ou vai ser pro próprio. Vamos decidir. Vamos decidir. Provamos vários sabores pra tentar decidir. No final a gente escolheu um sabor que a gente nem provou. Mas é gostoso. É. Muito bom. De Ferreiro Rocheres. E foi uma indicação de um aluno nosso que veio aqui e gostou bastante. Cara, muito boa a indicação. Então, gostamos bastante, viu Arthur? Se você estiver vendo esse vídeo, gostamos bastante da sua indicação. Valeu, Arthur. Estamos indo embora. E olha só, o Luiz tá levando as duas malas. Que a gente tá indo agora pegar o ônibus pra natal. E aí, a gente tem que ir andando, porque é aqui perto. Só que pra ir andando também, com malas, não é fácil. E as ruas aqui são paralelepípedo. Então, por isso que o Luiz tá carregando as malas. Porque ficar arrastando é meio complicado. E eu tô aqui levando as duas mochilas. Uma na frente e outra atrás. Bora. Agora é hora de fazer a academia valer a pena. É isso aí. Pois é, galera. Encerrando mais um vlog aqui. Foi muito massa conhecer Pipa. A gente curtiu demais. Certamente é um lugar que eu voltaria. Porque ainda tem várias praias que a gente acabou não conhecendo, né? Por conta do que a gente fez hoje. Um dia fica bem corrido. Um dia fica bem corrido. Mas dá pra conhecer tudo, acredito eu. Se você vier pra conhecer restaurante, fazer todos e todos os passeios, realmente, um, dois dias não dá. Eu sugeriria três ou quatro dias pra você conhecer tudo. Mas a gente agora vai encerrar o vlog. A gente tá aqui no nosso ponto de ônibus. Esperando o nosso ônibus pro próximo. Destino. Qual é ele? Natal. Natal. A gente vai pagar R$17,00 por pessoa. Vamos chegar lá hoje à noite. O último ônibus sai às seis horas. Seis horas da tarde. A gente tá aqui esperando. Então essa é uma dica aí pra você que vier pra Pipa. Você, caso queira, uma opção bem mais em conta do que ficar pagando esses transvers de R$200,00, R$300,00 pra poder voltar pra pegar um aeroporto. Você pode vir aqui, pagar R$17,00 por pessoa e eles te levam. De uma em uma hora sai. Então se inscreve aí, deixa o seu like. E ativa o sininho da notificação. Valeu!